Fala aí seus feras, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Vina e estamos com a nossa primeira gameplay de COD Ghosts no canal. Eu postei dois vídeos de dicas aí com algumas armas, mas vamos falar um pouco de gameplay. Mas antes, você que está comentando aí porque leu o título desse vídeo, apaga e espera um pouquinho que você já comenta. Antes de falar aí do assunto que está no título do vídeo, eu queria falar para vocês aí que estou jogando com essa arminha aí, uma assault que é a ARX-160 com Red Dot e aquele cano longo lá, é boca, freio de boca, nunca lembro esse nome em português, acho estranho. Ela é uma arminha que já vem com um laser sight nela aí já, já é padrão da arma, então você não, acho que nem tem, não sei se tem no jogo laser sight, nem eu li direito, mas ela já vem. E a gente está jogando no mapa Strike Zone, que para mim é um dos mapas melhorzinhos, minha porta aqui do quarto bateu porque ventou, desculpe, é um dos mapas melhorzinhos, mas eu acho ele meio muvucado, mas é um mapa legal de se jogar. Mas agora sim vamos falar sobre o título. Vocês viram aí que eu matei o cara e peguei a maletinha, e essa maletinha me deu uma missão, que eu tenho que, nesse caso aí, matar um cara pelas costas. E nesse mapa, quando você completa essa missão, eu não sei se estou falando besteira, mas eu acredito que a primeira caixa que cai, a primeira cara que consegue fazer essa, a caixa, eu digo, o Carpet, ele cai o Ken Strike. Eu não sei se é sempre assim, se é a primeira caixa ou não, tá? Vocês viram aí que eu tentei matar o cara por trás, mas acho que não valeu, porque eu devo ter matado ele de lado, um pouquinho de lado, mas ele estava, ele estava de costas, né? Dava para se considerar. Mas o assunto do vídeo de hoje é o seguinte, estão vendo que essa gameplay aí eu não tô indo bem, tô 4 barra 3, aí eu consigo pegar, eu vou pegar o cara pelas costas, que eu vou pegar o Carpet e ele vai me dar o Ken Strike ali mais pra frente. A minha pergunta sobre o vídeo, do título do vídeo é, vocês acham isso legal? É um kill streak forte, que você consegue, acho que são 25, 24 kills, né? Você consegue matando bastante gente, você acha que é um, é válido um Carpet, esse kill streak vindo um Carpet? Eu, para ser sincero, não gosto, eu peguei, não vou dizer que eu fiquei feliz que eu peguei, mas achei legal de ter conseguido o pego, mas eu acho que com isso você tira um pouco da dificuldade do jogo, é que você tentar pegar o seu kill streak matando 25 caras aí, né? E em alguns mapas aí isso acontece, você matar o cara, pegar a maletinha aí e fazer o objetivo que ela te deu. Sei lá, eu acho que tira um pouco do, vamos dizer assim, do prazer do jogo, eu sinto o prazer jogando o jogo, é, fazendo os objetivos. Vocês viram aí que eu tava, minha partida nem tava tão boa, não era nem uma partida legal, eu nem, tipo, planejei postar essa partida, mas eu queria mostrar o Ken Strike pra vocês e quando eu peguei ele, na hora eu já pensei, sabe? Acho que isso tá pra fazer um vídeo perguntando pro pessoal o que eles acham sobre isso. É legal você conseguir isso, mas eu acho que vai, você vai gostar mais de pegar, é, na, na, tentar pegando nos kills, né? Matando os caras aí, matando o pessoal 25 vezes aí. Ah, a gameplay tá acabando. Ah, outro detalhe, vocês perceberam que quando, depois que o Ken Strike explode aí, o mapa vira outro mapa completamente, outro mapa é totalmente diferente, isso, isso eu achei bem legal, porque daí você mudou o seu cenário de jogo, mudou o seu gameplay, né? Então, achei isso bem legal mesmo. Ah, a gameplay já tá chegando ao fim. Comentem aí o que que vocês acham, se vocês gostam disso, desse tipo de, de kill streak em, 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 em caixinhas aí, como você gostar de falar. Ah, o vídeo tá chegando ao fim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ah, espero que vocês tenham gostado mais ainda dos outros vídeos de dicas aí. Então, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não se esquece de deixar aquele like e aquele favorito. Um abraço e até mais. Fui!